Fala galera, Kiki hein, fala Tá gravando né Bom galera, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente Tô aqui com o meu amigo Richard Diz oi ae Bom, hoje eu vou jogar Ranked 2v2, vocês podem ver Que claramente que eu não tenho Nem o meu rank em 2v2 Acho que eu sou a única pessoa que não tem Ranked 2v2, não joguei nenhuma partida ainda Vamo lá, que eu não jogo Rocks League há dois dias, e tu Richard? Eu não jogo há três, eu acho Na real joguei Mas privada, onde que eu ficava Ah, beleza, deixa que eu vou Vai lá então, dois Legends Dois Legendovski Ih, já tomamos, cuidado Nossa, nice mano Só fazer, só fazer, só fazer Ih, é tu hein Calma, vai na cal Só tirar Ih, se complica aí É a minha mão aqui É, boa Minha, minha Ó, vai quietou Ih, nego tá vacilando Já ali, velho A cara é dura Vai Opa Ih, opa Opa Vai, vai Ih, vai mano Nem tô na bola Ó, ele vai vim Relaxa Relaxa A bola vai vim Tô louco Olha isso, cara Calma, calma, calma que eu preciso acostumar aqui com a velocidade do jogo Faz tempinho que eu não jogo Isso aí Nossa, eu nem vi o cara vindo, velho What the fuck? Cuidado, hein Vai que é tu, hein Tô sem boost Nossa, nice Nice Tô sem boost, hein Então vai, toca Só cruza Que que é, Ereos Tá na meia-direita Do que? É o melhor teamwork Vai, só fazer Dejeito e pise Acho que tem tri mal, velho Ih Ih, lagou, lagou, lagou Lagou Lagou, lagou Ah, achei que ia bloquear o cara Cuidado Nossa Ih Ih Ó, vai que é tu, hein Domina Domina Faça teu naipe Nossa Uh Ah, trolei Tril Ih, peguei, ó Pega o boost de trás aqui Que eu peguei Do meio assim Ah, mano Eu bati no cara No meio Eu bati no cara No meio Tá, tá problema Tô, velho Nossa, cara Como é que tu não tá melhor que eu, velho Tô jogando mal que Só por Deus Ah, velho Vai, vai que é tu, né Nice, short É, pena que eu não tô na área Quando o cara é bom O cara faz até gol assim, né É, tabela aí com o adversário, né Cara Vamos ver 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 Super planejado, né Super Calculete Ó, ganhei o kickoff Minha Vai Nossa É teu aéreo Só fazer Opa Ah, que troll Ah, mano Que mentira Não, relax Ganhou, ganhou De boas De boas, cara Não, olha isso Eu bati na Ah, sei lá Eu rateei Foi lá De boas, cara Tô sendo carregado pelo White, hein Me ensina, hein, White Ah, sempre, né, cara Quando que não, né, cara Quando que não Deixa Nossa Eu jurava que ele tava no gol, cara Ih, passou pra eles, hein Com crito e pés Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ah 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 Calculete, cara Ah Calculei Tu não entende minhas jogadas, cara Ah Ah Tu não entende minhas jogadas Olha isso, cara Ah 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 Deixa que eu vou Já que eu não tô fazendo nada Deixa que eu vou no kickoff Ah Ah Nossa, os dois vieram Ó Se tu tirar de uma é GG Opa Tirei Tu cruzar é... Oita porra Vai ser gol? Não Nossa, velho Agora vai Boa Nossa, carregado full Vai Boa Ó Ó, o cara não veio Ah, o cara veio, velho Ah, não é de boa Cara feio, mano Ih Ah, achei que ia bloquear, mano Que é wall drag Vai Ih, chutei o cara aqui Trina, trina inocência Entendeu Ah, não dá, não dá Entreguei Dá, achei que vai ter wall drag Não tem que fazer um wall drag ali Tentinha fazer wall drag, não Não deu Não dá pra me pegar ali Ah, vou perder a primeira da vida é 10 já, cara Da onde, velho Vamos ganhar essa merda Tô só brincando com os cara Nossa, é o God Richard, velho Ó, ó Ah, o cara vai pegar Minha Go Go Ali, ó Beleza, beleza Nice job skin Nice job skin Thanks Ai, tô só com o chat do time agora que é menino Olha esse musquito, cara Tá com musquito, hein? Tá no cu, velho Sim, é o terceiro já Ó, ó Ih Cruzou então Opa Ó Tá gripando Ah não, cara O que que eu fui fazer? Nossa, ainda tirei, cara Boa, 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 boa 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 Ah, o cara chegou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nice short Quase Ah, olha que que eu fiz Eu só tirei do cara, mas passei pro outro Ih Cuidado, cautelinha Ó, vou explodir Vou explodir Explodir um Aí, ó Tox Ih, lagou, 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 lagou Mentira Trovei mesmo Nossa, cara Nossa, não entrou, mano Ô, como é? Como é? Não entrou aquela bicuda ali O cara tá assim Não, não entendi Tá, o cara não tá vindo Tá Vai, vai Ah, tá, eu vou cruzar, hein Não, eu vou cruzar Eu vou cruzar Drolo, drolo Ó, eu vou cruzar, cara Cadê tu? Ó Uh Ah Tirei, tirei Lagou, velho Puta que pariu, velho Lagou, lagou Lagou, lagou Tira, tira Boa Vai, vai que esse jogo é nosso Então, ó, o drag, ó Finalizar Vai, tua Ah Ficou Ah Quarto, cara Ah, eu tô sem o chat Ah, edição do PS4 Então Ó, carregado, hein Esse Richard é um deus, cara Pois é, é um platina, mano Ó, diamantaça esse Richard, hein O que que tu me diz, hein, Richard O que eu digo, então É que eu carreguei, né Primeira partida do dia Vamos lá Mentrix King Knife Iiii, cheguei contra o Mentrix Oi, tuba, eu tô sem o chat Qual é que eu me liguei Eu sempre me esqueço, mano Pra tua Por que que tu tá sem o chat? What the fuck? Ó Calma, hein, deixa eu ativar o chat Deixa eu ativar o chat Eu pulo, lag Deu Ativei o chat Quer dizer, o chat dos caras E é o famoso Fast Kickoff Aham Fast Kickoff Isso mesmo Ó, vai EG, 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 Richard Ó Nossa Nossa, cara Que começo de jogo é isso 5 segundos, 2 gols, cara Que que é isso, mano É, é maluco Não, vou até deixar esse replay aqui, né Nossa, pegou 304 por hora, mano Mas que paulagem Foi com efeito Ah, vai dizer Ó, nice Cruza Cruza que é sucesso Não, não, não Cuidado, o cara vai atirar Relaxa Vai, vai lá então Ah, o cara me chutou tri sem querer Minha, minha, minha Nossa Ou o cara bloqueou perfeitamente Locket Locket Ó Ih Vai, vai que é tu Ih, lagou Tô alu Não, lagou na moral Ih Opa Cadê tu? Tô sem boost Ó, eu também tô sem boost, cara Faz tempo O cara vai chutar É um psicológico Ó, vou passar pra ti, hein Vai Ih, o cara veio Ah, eu falei pra tu vir, hein, mano É a tática Melhor time Ó, o cara não veio Os cara não vim É isso mesmo Tá com boost, hein Ah, cara Indriblável Que que é É, eu calculei Opa Calma, ó o pinch Ah, o cara chegou Nice E essa defesa aí O cara deu um miss click E ainda salvou Ah, sabia que ele ia passar Eu sou um idiota Ih, mano Pulei errado Vai Não, não torce Ó, chutei Não vai ser gol Mas se tu vier no rebote vai Nice, mano É isso Ah, cara, minha assistência É, hein, psionics Ô, psionics Olha, é gol O psionics Tá me trollando, cara Tuf Os cara erraram ali, velho Carregado de novo Ué Não tem como Rish God Ah, cara Olha isso, cara Rish God, cara Ah, velho Passou Ah, tá Tu não vai É o pinch Ah, velho Ah, velho Ó Cuidado, hein Vou tirar Relaxa Relaxa Boa Ih Ó, é só fazer Nossa, essas bolas não sobram comigo Essas bolas não sobram Sim, olha o fake que eu dei no cara, mano Tu viu aquele fake, velho Aham, né, cara Famoso Ih, vai sobrar de novo pra mim, ó Ó Ah, olha isso, cara É pra eu ser carregado por ti, não é possível Essa bola vai pra ter entrado, mano Aqui é gol, velho Não, como é que não entrou isso, me explica, olha ali Olha Olha, mano Não, 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 eu tô Tô feito Ó, já, já, tá, mano Gigi Faz que é zero Gigi Eu dei três assistências Hoje eu tô pra assistência, cara Hoje eu não tô pra É isso, cara Hoje eu tô pra carregar Tá ligado Tá ligado Olha o meu ping Meu ping começou a subir, velho Ih 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 É isso mesmo? Agora Não sei Não sei, não sei Vamo lá, vamo lá Vamo lá O Brocrim Vamo lá que eles não estão em party Foi Ih, ah, o cara vai E a minha então? Ó, domina que eu tô na tua esquerda, hein É o Teamwork Eu sei, velho Ó, o cara Ué, eu buguei, mano Relax Ó, os dois estão se atrapalhando, hein Eles não tem party, hein Isso aqui a gente tem a obrigação de ganhar Se não ganhar Uh, nice save Nice defesa Boa Ah, cara Não tá entrando Nossa, é um vagabes tóxico Isolando Isolando Boa Ó, tô aqui Tô aqui Tô aqui Nossa, nice, nice Não, não, foi bom Relaxa Ó O que eu fiz, mano Ó, eu vou cruzar, hein Eu tô aqui atrás Ah, eu falei que ia cruzar, rapaz Tu é? Pegou? Gol Pegou? O cara tirou O cara tirou Minha, minha Vai Ali é, ali é o All Drax O cara defendeu Nossa Puta fuck Minha, minha Ih Ih, o cara Vai, vai que é tu, hein Ih Tenta passar aqui pra mim Passa aqui pra mim Passa aqui pra mim Não, o que que é? Tô sem boost Vai, pega ali Pegou meu boost? Não Vai, vai que é tua, hein Rebote teu Vai que é tua, vai que é tua Ah, cara Trolei A gente ficou Vai que é tua, vai que é tua Nenhum foi ali Olha os dois pro cabelo Tava sem boost, velho Tava sem boost, velho Tava louco Eu sei que tu não ia deixar aquele boost ali Deixa que eu vou Vai lá Olha os caras não vieram, mano É o fake Kioffston E o cara então me explodiu aqui, já na cara Dura Lagou, velho Lagou Oh, oh Vai Não Melhor teamwork já feito Oh, oh, oh Vai, vai Minha, minha Vai Oh Compretei, compretei Gol Não, não Que é o cruzamento Vai Não, vai ganhar Cadê tu, cadê tu Ah, nossa O cara tava lá na lateral Queria que eu cruzasse aonde Relaxa Vai, oh Ó, eu tô na tua esquerda, hein Então vai Cruzei Minha, minha, minha Minha Não, não É do cara Não, é minha Minha O cara tá Tirei ele, vai Não tirei dele, mano Que mentira Tudo com fã na câmera Vai Vai Tem um cara ainda do teu lado Boa? Quase Nossa, cara Aqui tá tipo Tristan Não tem Aí Tô sem Nossa, sem noção Nossa Ai, beleza Boa, boa, boa Eu já ia salvar Quer dizer Quer dizer Ó, isolei E a bica Ih Vai É o dunk É o dunk É o dunk É o dunk Nice, nice Profissional em dunk, né, cara Que se tivesse Eu tentei chutar o cara Eu errei, mano Eu sou muito lixo Eu tento fazer jogada suja Eu não consigo Olha ali, mano Quando o cara não nasce Pra ser Existência, como assim, cara? Ah, olha só, mano Olha só, cara Eu chuto, mas não faço gol, cara Verdade Verdade Ih Cruzou, então? Aqui é gol, cara Aqui é gol, cara Cruzar o que, mano? Cruzar o que, velho? Cruzar o que, cara? Isso aí, isso aí Pra que cruzar Se tem Free Net Eu não sei por que eles falam Free Net Eu não sei nada Eu não sei o que significa Net Free Net? É, mano Vai que chega antes Vai que eu confio Ih, mano O cara bloqueou ali Na maldade Ih, cara Eu não sou muito ruim Pra jogar Eu também Boa, cara Eu já tava todo bugado aqui Ó, vai Vai, vai Vai Nossa, gol Tua Pega o tanque Nossa Se o cara acerta Eu rei Nossa Sabia que essa bola ia trollar, mano Essa bola ia trollar Eu achei que é o Alder Egg O Alder Egg, sim Nossa Caralho Caralho Tirou meu Alder Egg, cara Ah, mano Que que é isso? Lagou? Ah, o cara tocou por cima Oh, onde é que tu tá? Tava aqui fazendo Vai que agora Flips Ah, tem que dar o fake 450 ali, velho Que é gol Vai Vai, então Ah, vou voltar Ah, mano Tu também voltou, cara A gente tem sincronia aqui, mano Vai lá, então Ó, vou até confiar Não Ah, o cara meteu lá no cantinho Ah, confiei, ó Tudo com o pato, mano Tudo com Confiei Olha, olha Eu confiei em ti Nossa, o cara deu raro Ah, ele ainda chutou Ah, velho Eu confiei demais Eu confiei demais em ti, velho Não tem como É, velho Isso aí Eu achei que tu era God Tu não é God? Eu achei que tu ia me carregar nessa Vai, ó Uh, nossa Quase meti o chute No angle Vai, 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 então Nossa, cara Tu tá bugando a bola Muito bem Vai Ó, tô aqui na tua esquerda, hein Ela esquerda Nossa, que passe Ah, o cara defendeu Nossa Engraçado que quando eu não confio Tu Tem que confiar sempre, cara Vai É, eu confiei antes Ele e tu? Vai, vai lá, então Relaxa Ih Ih Chutei mesmo Minha, minha Minha Ah, sabia, mano O cara bloqueou muito certinho Vai, vai que é tua Deixei, deixei Deixei pro... Ah, bora aí Tu? Ih, ih Vai que é tua Boa Ah, não Cagaram Não, cara Cagaram, velho Que pariu Ah, mano, olha essa dividida, cara Sobrou muito certinho pro cara Um segundo... Não, velho Isso aqui é... Não, vai que dá, vai que dá Olha isso, mano Olha, você tem quatro meses Um miserable Verdade Ah, já era, mano Já era, cara Ah, mano GG GG, mano O atempel e o broken Ah, mano, tomamos Tomamos Tomamos, velho Olha isso que dá, mano A gente chutou oito vezes E eles chutaram cinco A gente é muito lixo, cara A gente chutou oito E fez dois gols, cara Aproveitamento bosta Que pariu, velho, cara Bom, então é isso aí, galera Esse foi o vídeo aí O que que tem a dizer Sobre isso, hein, Rish Sobre essa partida aí Não tem a dizer nada, né, cara Eu disse aí que Foi três grandes jogos aí, né Jogos disputados aí Vamos, acho que os partidos Ficam atrás de ti, cara Não, não, não Tá louco Pois é, né, cara Sou diamante, né, cara Sou diamante Não entende Me respeita, né, cara